Eu sei, talvez eu tenha suforcado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim, não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia derrapei por te querer Por te amar E vai sentir A nova indiferença nisso alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar o valor no amor de quem te ama Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que o dia derrapei por te querer Por te amar E vai sentir A nova indiferença nisso alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar o valor no amor de quem te ama A ter o valor no amor de quem te ama Amém.